Já tô de volta, meio-dia e trinta e dois, e como você sabe, né, o SBT e você mudou de horário. Agora nós entramos um pouquinho mais cedo, ao meio-dia e quinze, e na sequência do nosso programa tem o SBT Sport. Olha, você não pode perder de jeito nenhum, porque ali você fica por dentro de todas as novidades. E você aí de casa já sabe, ó, o SBT Sport começa a uma e quinze da tarde, você fica por dentro de tudo isso que o Mário falou e muito mais, tá bom? Agora é o seguinte, se eu aparecesse com esse óculos aqui no programa, hum, que tal? Você diria que ele é de que data? Fica a pergunta. Deixa pro Juliano Nonato responder pra gente. Tudo bom, Juliano? Bem-vindo, viu? Muito obrigada por ter vindo. Olha que show, gente. O Juliano trouxe algumas peças pra mostrar pra gente, no nosso quadro Evolução das Coisas. Mas antes, eu quero mostrar pra você o primeiro modelinho do óculos, olha, que se tem notícia, né? Ele foi produzido, gente, no século XVIII, mas já era utilizado muitos anos antes de Cristo. Nesse período, quem usava óculos era uma pessoa que fazia parte da elite. Então, quer dizer, tinha isso, né, Juliano? Tinha. Só usava óculos quem era rico. É isso mesmo, né? Exatamente. Olha só como as coisas vão mudando, né? Que bom, que bom. Os primeiros óculos produzidos no mundo, gente, eles não possuíam grau nas lentes, tá? Eles eram feitas, as lentes eram feitas de cristais de rocha. Em 1270, na Alemanha, foi criado o primeiro par, unido por rebites e feito de aros de ferro. Olha só, mas não tinha haste, não. Era esse que a gente vê nos filmes, né, Juliano? A gente vê, tira, coloca, né? Tinha aquela coxada no arrozal. Fica dando aquela seguradinha aqui do ladinho, né? E ó, muitos séculos mais tarde, né, depois de muitas pesquisas, se chegou ao desenvolvimento dos acessórios mais leves, mais seguros, mais confortáveis, né? Esse modelo aí que você tá vendo, ó, ele só era ajustado pelo nariz. Você vê? Só pelo nariz. Esse aí, ó. Esse aí, ele era só ajustado pelo nariz. Ele não tinha hastes. Pois é. E depois vieram os Lorsons, que chamaram a atenção, porque daí sim, eles já chegavam com a haste na lateral, né? Finalmente lembraram, né, que o ser humano tem orelha e que podia funcionar pra segurar o óculos ali, né? Mas foi, ó, só lá na frente, viu? Só no século XVII que as artes surgiram. Agora sim, é esse daí, ó. E eles passaram a ser apoiados nas orelhas. E desde então, é um mercado que não para de crescer, né, Juliano? Sim, um mercado mundial enorme, tem feiras mundiais, todo ano tem lançamento. E a evolução, ela é também de, não é só da lente, né? Mas também do material. Sim, mudou cores, composição de materiais, junção de materiais. Acompanhando a moda, é uma locura, né? A atividade da indústria ótica é espetacular. Me apaixona desde quando eu era moleque. Quanto tempo você trabalha com óculos? Desde quando eu me conheço, eu tinha 26 anos de profissão, 50 anos de empresa ano que vem. Meu pai começou a empresa, 60 de profissão ele tem. Puxa, vida. 74 de vida. Entende ou não entende, ó, gente? Tá na raiz da família. Entende, entende. Qual que é o mais antigo que você tem aqui, que você acha, né? Porque é difícil saber a data exata, né? Esse é um pequeno museu que a gente tem na empresa hoje, né? São peças que realmente são peças da coleção da empresa, no início da empresa. Aqui a gente tem coleções, com certeza, da década de 60. Deixa eu ver esses dois aqui? É, 60, 70. Posso pôr um? Pode, pode. Deixa eu pegar esse aqui então, pra colocar. Olha o material, vê cor. É. É, esse é um óculos na verdade... Ele era de grau ou será? Então, essa peça era um óculos de grau, ó. Tá até sem lente solar, era bem usado, pode experimentar, fica tranquilo. Aqui ele tá meio durinho, eu tô com medo de forçar ele e quebrar, né? Esse era um óculos de grau, que existia a versão dos tamanhos maiores, com a altura vertical. Legal, ano 60, totalmente, ano 60. Gente, muito legal. Isso que eu falei que era a surpresinha que a gente ia te falar, porque quando a gente começou a conversar com o Juliano, a gente percebeu o seguinte, que a moda realmente, ela é cíclica. Sim, se você olhar o estilo do que a gente tem pra cá, em termos de coleção, e visualizar essa mesma linha do que acabou de chegar, ela volta, com certeza. Ó, esse aqui, por exemplo, vou colocar o rosinha, dá uma olhada. Tamanho do óculos, né? Isso é um Ray-Ban. Tá brincando? É um Ray-Ban? É um Ray-Ban, apesar de não ser da... era da época da Bauchilombi ainda, quando era dona da marca, antes de passar pro grupo do Xótica, mas esse solar é um óculos da Ray-Ban. Puxa vida, né? Hoje, se você olhar determinados modelos da linha da Ray-Ban, voltam a essa tendência de tamanho. É o que eu falei, que eu cansei de falar, minha vó tinha, minha mãe tinha, minha mãe tinha muitos desses daqui, e eram grandões desse jeito aí. Esse que eu comecei o programa, foi esse, né? Qual que foi? Esse, esse lá, esse... A cor é bem bacana, até acabou, coincidentemente, combinando com... Com a roupa! Com a roupa! Aqui! Porque o óculos não é só um acessório, não é um uso só pra correção visual, mas ele é um acessório incrível. em termos de cor, você pode compor cores nos óculos. Exato! Da mesma maneira que a gente utiliza um sapato, um cinto, uma bolsa, você pode compor composição nos óculos. Com certeza, né? É uma joia, muitas vezes. Esse daqui eu achei bem, realmente, um carinha de antigo também. Esse é anos 70, totalmente. Olha, gente... Se você olhar de perto a peça, você vai ver uns desenhos nela, em termos de composição, não é simplesmente uma coriza. Deixa eu pôr aqui na mesa, porque minha roupa tá atrapalhando, aqui você consegue ver melhor, ó. Esse é um Dior, aqui também é um Dior, são duas coleções. E hoje, é uma marca que é totalmente ativa, luxo, continua ainda sendo uma das principais marcas de mercado. Na época, vai, nos anos 60, acho que com certeza, né? Mas quem tinha um Dior, também... Era a mesma categoria. Mesma categoria de público. Era quem gostava de uma coleção diferenciada, um produto de nível A, a durabilidade de uma peça dessa, a gente olha um produto desse, que tem 30, 40 anos, que ele tá literalmente guardado inteiro. Inteiro. E o que você acha que mudou de lá pra cá, Juliano, em termos tanto da lente quanto de material? Porque esse aqui, por exemplo, olha, ele é super levinho. Super levinho. Ele é bem atual. Antigamente, a gente teve uma... A evolução foi enorme, tanto no que você refere aos materiais das armações, por exemplo, o uso do metal. Hoje se usa demais o titânio, pra deixar o material leve e resistente. No que você refere à lente, ela passou pra materiais acrílicos, deixou de ser aquele peso do cristal, que a gente viu no começo da reportagem. Passou a ser lentes mais transparentes, como uma lente anti-reflexo, que nem essa. Você tem a visualização dos olhos e consegue nitidamente enxergar. E eu lembro que bem, bem... Quando eu era criança, era... Tinha gente que tinha vergonha, né? De usar óculos, né? Sim, claro. Porque a impressão de um óculos grosso. Isso. Hoje você consegue, com uma dioptria similar, fazer lentes 30, 40% mais finas do que antigamente. Que massa. E muito mais leves, que não quebram. Então não tem um risco com relação a isso, até em criança, né? Agora, é, principalmente. Agora, esses daqui, que são os mais antigos que você tem, eu tô vendo que eles são antigos, mas eles estão em perfeita condição. Claro que vocês tomaram todo esse cuidado de armazenar por conta do museu. Sim. Mas, eu não vejo aqui uma grande diferença de materiais. Não. É, na composição, o que que é que, ou não mudou, mudou mais só a forma do óculos? É, alguns materiais prevaleceram, como o optil, que é o material da safra, que ainda é usado em materiais como esse. Se você pegar uma peça dessa, que é uma peça nova, né? Uma peça da Fendi, ela tem um material em acetato, ela tem um material em optil, que são materiais diferenciados. Certo. Você consegue, num material metálico dessa base, fazer uma haste mais fina, pra deixar o material melhor. Então ele tem, aí você consegue compor cores melhor também. E você acha que vai evoluir mais do que isso? Ah, isso não tem limite, sinceramente falando, a moda, ela é incrível. A gente não trouxe tudo, não deu pra trazer tudo, mas ainda tem peças de alta tecnologia, que não possuem nenhum parafuso. Tá brincando. Extremamente leves. Aqui eu trouxe um pouco de um conceito de moda, né? Mais estética do que tá usando atualmente. Mas tem tecnologias de armação que são incríveis. E que beleza, né? Porque agora, além de você não precisar ter vergonha, né? De usar o óculos, que isso é coisa do passado, passado bem distante, você ainda pode, como você falou, ter um acessório de moda e muitas vezes uma joia dentro de casa. Eu queria fazer uma comparação. Você que entende melhor que eu, pega um dessa coleção nova que eu já vou colocar e um da antiga que você acha que eles são similares, assim, pra gente ver. Vamos pegar aqui dois mundos que a gente tem, por exemplo, se você pegar isto aqui, que é um outro modelo. Com esse? É, esse é antigo. O quê? Esse é antigo? Esse é antigo, esse óculos tem, por base, 30 anos. Esse é um óculos de 30 anos e esse é um óculos atual. Gente, 30 anos tem esse óculos. No mínimo, né? Olha isso. E olha que lindo. Eu acho, a composição de cor, o encaixe, o desenho, lindo. É muito charmoso, gente. É o marrom, o uso do marrom. E se você olhar essa peça... É isso. Ó, meu produtor falou uma coisa muito, muito importante agora aqui no meu ouvidinho. Não jogue o seu óculos velho fora, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E esse é novo. Esse é novo, atualíssimo na Fendia, acabou de chegar. Olha aqui, gente, o que eu tô falando. Um óculos de 30 anos e um óculos de hoje. Você vê? É um novo, novo. Que máximo. Vamos pôr esse daqui. Esse é um exemplo. O que mais a gente tem aqui? Aqui, mesma coisa. Super charmoso. Lindíssimo. Você ofende. Lindíssimo. Esse também? Esse também. Esse é um óculos atualíssimo, acabou de chegar, uma coleção de Celine. Ó. E a gente tem aqui, ó. Esse aqui que é parecido. Tá. Dois parecidos, ó. A cor muda, mas em termos de estilo, tamanho... Sim, é tamanho. São próximos. São próximos. Então, tem um WhatsApp, é isso, produção? Pode colocar no ar. Vamos ver quem que vai conversar com a gente aí. É a Ana Carla, de Guararapes. Oi, Ana. Um beijinho pra você. Um beijo pra Guararapes também. Linda. Óculos maravilhosos. Amei. Audiência total aqui. Muito bem. Valeu, Ana. Valeu, Guararapes. Um beijo grande pra todos aí da cidade. Viu? São lindos mesmo, né? São lindíssimos. Então, quer dizer que agora existe óculos sem parafuso. Meu Deus do céu. Eu não consigo imaginar um negócio desse. É por encaixe. O metal é traçado, a base lateral, então ele não precisa de parafuso. Ah, ele é todo... É alta tecnologia. Puxa vida. Então, muitas coisas que a gente fala aqui no programa, principalmente quando a gente fala de moda, vão e voltam, né? Não tem jeito. Semana passada a gente fez mesmo uma matéria sobre as roupas, né? Quem tinha roupa no guarda-roupa há mais de 10 anos. A mesma peça. E a peça tá atual hoje. Agora, quem tem um óculos desse daqui? Todo mundo tá puçando nas gavetas agora, né? Da vó, principalmente. Da vó, e foi tá da vó. Onde é que tá? Ovó, pega o óculos, dá pra neta aí, que tá na moda. E tiver algum risquinho, tiver alguma coisa... Esse óculos, ele pode ser... Polido? É, polido ou... Dependendo do material, ele pode ser recuperado, sim. Tá? É possível. Normalmente, ele acaba ressecando, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, ele tem um aspecto de que ele tá lindo, bonito, mas ele tá todo ressecado, infelizmente, dependendo do material. Tá? Na hora que você mexe, você sente, né? Você sente o material. Mas é possível, dependendo da linha, fazer um polimento, dar um acabamento, limpar a peça pra que ela fique usável. Olha esse aqui, esse aqui já pôs, eu vou pôr de novo. Não, então, esse é muito bacana, porque esse remete a um produto que já tinha 30 anos e a marca prevalece. Eu trouxe um novo dele, com um estilo completamente diferente no cara. Se eu fosse numa festa... Ousado, tanto quanto. E se eu fosse numa festa assim, vocês iam falar que esse óculos tem, o quê? 30 anos? 30 pra mais? Ah, 30, 30. Não ia, né? Não ia. Você ia falar, nossa, olha a minha. Já era... Se você olhar, é uma peça ousada. Há 30 anos atrás, ela continuava ousada. Qual que é um parecido aí? Isso é a mesma marca, esse é um salon. É. É a mesma marca. É o formato. Ah, não, gente. Olha aqui. O formato de coração. Ai, que terça-feira apaixonada. Faz muito sucesso. Que lindo. Olha aqui. Diferente. Tão ousado quanto era nos anos 70. Muito legal. Não é? Olha, gente, então vocês viram aqui, né, que o óculos realmente ele evoluiu, mas ao mesmo tempo, em questão de moda, né, a tecnologia evoluiu, mas em questão de moda, ela também voltou, porque agora o retrô tá em alta aí. Então, a dica é essa, ó, se você tem um bom óculos aí na sua casa, né, que nos anos 60, 70, foi a modinha, você pagou caro, você ganhou, alguma coisa assim, com certeza, guarda ele, vai, tenta polir, tenta fazer alguma coisinha pra você resgatar, porque vale a pena, né? Juliano, quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigada. Muito legal, viu, pra gente ficar por dentro aí dessa evolução tão bacana, né? A gente tá falando dos óculos de sol, mas tem gente que precisa do óculos de grau, né, desde sempre, né, e usar em todos os momentos, tem que ser uma coisa confortável mesmo, não tem jeito. Obrigada. É agradável. Um beijo.